Olá, amigos! Sai de novo, deixa sair mesmo assim. Olá, amigos! Olá, galera! Tudo bem? Tudo bom? Quanto tempo! Agora não põe mais tanto tempo assim, viu? Tão conseguindo fazer esse canal maracola. Bom, eu sou a Patrícia. Eu sou o Vinícius. Surpreendentemente, nós somos o casal Partiu. Exato, exato. Somos nomes digitais há seis anos. E, no momento, a gente está aqui em Minsk, na capital da Bielorrússia. É um país que está surpreendendo em vários aspectos. A gente não conhecia muito sobre esse país, para falar a verdade. A gente viu para cá. Como a gente explicou no vídeo anterior aqui do Diário de Borda, a gente veio porque a gente viu que era uma oportunidade, porque a gente estava do lado, na Polônia, e a gente descobriu que não precisava do visto para vir para cá. Mas, para falar a verdade, a gente não sabia quase nada a respeito daqui. E a gente veio assim mesmo, justamente, para poder descobrir. Exatamente. Serendipity total. Serendipity total. Isso aí. Uma das coisas muito boas aqui é o preço. Aqui, tudo é muito barato. Então, a gente conseguiu achar acomodação a um bom preço. O transporte público é muito barato. O supermercado também é um bom preço. O supermercado, eu acho que não é tão barato assim. Podia ser mais barato. Podia, mas está ok. Mas está ok. Está ok. Ok. Então, assim, uma das coisas boas e importantes no momento que a gente está é o lugar ser barato. Então, está funcionando muito bem nesse aspecto, né Vivi? Sim, totalmente. Aqui, a Bielorússia é um país, na verdade, onde o custo de vida é muito baixo. É um país um tanto pobre, assim, para a realidade da Europa. E ele está passando por um momento difícil, um momento de crise, porque a Bielorússia tem uma ligação muito forte com a Rússia. E, assim, o maior parceiro econômico da Bielorússia é a Rússia. E a Rússia, como está sofrendo no momento, já há alguns anos, uma série de restrições por conta de sanções econômicas, né, que foram aplicadas a ela, quando essas sanções entraram em vigor, isso acabou não só prejudicando a economia da Rússia, mas também prejudicando a economia daqui, da Bielorússia. Então, por conta disso, os salários daqui que já eram baixos, né, eles têm agora a tendência de serem mais baixos ainda, os aluguéis que já eram baixos agora estão ainda mais baixos. Então, isso tudo, para a gente, acaba sendo benéfico, porque a gente está vindo num lugar onde os preços, de um modo geral, são bastante abaixos, por exemplo, do que a gente encontraria se a gente estivesse passando um tempo no Brasil, né? Ah, é? Com certeza. Por exemplo, esse apartamento que a gente está aqui, a gente vai ter um vlog só para mostrar o apartamento e todos os detalhes dele. Mas esse apartamento aqui é muito bom. Eu posso dizer, com segurança, de que o lugar que eu mais gosto aqui em mim, que é o meu apartamento. Cara, mas ele é muito gostoso. Ele é muito gostoso. Ele é todo decorado, assim, fofamente, de forma moderna. E os armários são novos, né? Tudo é novo. E a gente vai mostrar todo dia, o chão é gostosinho. A vontade de deitar no chão, assim, esparramar. Adoro esse chão. Ele é poroso, ele não é gelado, ele é gostoso. A mesa é muito boa para a gente trabalhar. Tem cadeiras muito confortáveis. A cama é muito gostosa. Esse sofazinho aqui, gente, por anos 40, tudo para mim é anos 40. É lindo, é lindo. Esse fundo aqui também é muito fofo. Enfim, esse apartamento é uma graça. A gente pode falar o valor que a gente está pagando? Pode. A gente está pagando, por mês, com todas as contas incluídas, tudo. 400 euros. Ou em torno de 1.300 reais, né? É, acho que não vale nem a pena a gente mencionar os reais, porque dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, pode não fazer sentido nenhum. Então, assim, é preferível você olhar aí hoje em dia, né? Quanto que dá exatamente 400 euros. Mas, de qualquer maneira, hoje em dia, né? No ponto que a gente está aqui, a gente está gravando esse vídeo no dia 5 de fevereiro de 2017, isso equivale a mais ou menos mil e pouquinhos reais, o que é muito razoável para você ter um apartamento com a qualidade desse aqui, porque ele é um prédio novo, ele é um apartamento realmente todo moderno, bem equipado. Então, ele tem tudo que você imaginar, tem uma cozinha toda montada, com armário, com todos os utensílios, com fogão legal, elétrico, forno elétrico, geladeira, enfim, máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, banheiro super moderno, enfim, tudo do bom e do melhor. E ainda por cima... Aquecimento incluído, internet incluído. Todas as contas, né? Tudo está nesse valor de 400 euros por mês, que é um valor, na verdade, muito abaixo do valor que a gente tem alocado para isso, assim. O nosso orçamento, ele permite que a gente fique em apartamentos com valores maiores do que esse. Então, assim, é muito bom, porque a gente praticamente está ficando aqui, a gente vai ficar dois meses, né? Por esse valor, quer dizer, 400 euros por mês, mas a gente está tendo uma economia fenomenal por conta disso. E, fora isso, aqui em Minsk, a gente não está numa área central, mas é porque a gente tem duas características que facilitam muito. A primeira é que o metrô, aqui perto da gente, ele é perto mesmo, ele é exatamente em frente ao prédio onde a gente está. Então, assim, é ridículo, assim, você sai do prédio, anda um minuto e você está dentro do metrô. E o metrô é muito barato aqui na Bielorússia, aqui em Minsk. Então, o transporte aqui custa 29 centavos de euro, tá? Então, hoje em dia, quando a gente está gravando isso, custa menos de um real. Assim, em nenhum lugar do Brasil você anda num transporte público por um real. Aqui você anda por um real e é um metrô bom que leva para a gente, para todos os lugares que a gente eventualmente precisa ir. Então, isso é muito bacana, né? É só um detalhe que a gente vai falar em outro diário de bordo, as coisas interessantes, as bizarrices, as coisas legais também que a gente pôde identificar aqui na Bielorússia. Mas o metrô daqui, ele voa. Porra, ele é muito rato. Ele só não decola porque está em bar da terra, eu acho. É muito rato. Ele vai para 800 quilômetros por hora fácil. Nossa, eu nunca vi um metrô tão rápido na minha vida. Talvez só em Moscou, né? Que é bem assim mesmo. Mas, nossa, é muito rápido. Então, assim, o preço daqui ajudou a gente a focar nesse momento. Porque no momento que a gente está, a gente está focado em desenvolver novos trabalhos, né amor? É, eu especificamente estou trabalhando no nosso livro, que já tem aí um ano que eu estou trabalhando nele. E é porque é difícil mesmo, tem muita coisa para ser falada, tem muita informação útil. E você precisa colocar essa informação de uma maneira que seja palatável. Ou seja, que seja fácil para a pessoa entender todos os conceitos, que seja agradável de ler. E aí você precisa reescrever várias coisas para poder pegar o tom, o jeito certinho. E ficar uma coisa didática também. E por isso acaba demorando mais. Mas, felizmente, está bem mais perto agora do fim do que ao longo de todo esse período aí. Mas, tem uma jornada longa. E enquanto isso, a gente não está tendo assim novas receitas. E até por causa disso, é importante a gente estar nesse momento em um lugar que seja, enfim, tem um custo de vida bem barato, né? Exato. E eu, por outro lado, eu também estou trabalhando nessa nova fase, que são os vídeos, né? Então, eu estou aprendendo tudo que eu posso de edição de vídeo. Os softwares que eu nunca nem tinha experimentado antes. Enfim, tudo para mim é muito novo. Então, a gente está num projeto totalmente novo. Então, é importante a gente estar num lugar barato. Exato. Totalmente importante. Isso. E fala um pouquinho do nosso dia a dia para o pessoal. Nosso dia a dia. Nosso dia a dia. Vou deixar você falar um pouco sobre o nosso dia a dia. Sabe, gente, que é o seguinte. Vamos entrar aqui nessa discussão, que é uma discussão importante. Não, eu acho o seguinte. Eu vou falar uma coisa importante. Eu vivi antes de começar. Ele me fez ouvir evidências. Porque ele sabe que quando eu ouço uma música assim, tipo evidências, eu não vou botar um adjetivo para isso. Eu começo a me sentir um calor por dentro e começo a ficar animada. Aí começo a perder a timidez. Isso funciona sempre. Funcionou, né? Funcionou. Eu estou mais soltinha. Porque eu ouvi evidências. É, gente. É tão grave quanto vocês imaginam. Exatamente. Então, vou descolar sempre antes de gravar um vídeo. Uma musiquinha desse estilo. Para a gente poder sempre ficar mais soltinho. E falar mais besteiras assim. Sem pudores. Sem pudores. Sem pudores. E aí, fala então aí. Nosso dia a dia. O que a gente fala no dia a dia? Eu fico assim, às vezes, admirada com o dia a dia das outras pessoas que eu acompanho no YouTube. Eles são tão interessantes esses dia a dias. O nosso é de muito trabalho, gente. A gente acorda. Tá bom. Eu acordo bastante tarde. Em torno de 10 a 11 horas da manhã. Eu acordo. Vivi já está trabalhando ali na mesinha. Eu acordo. Não, gente. Eu costumo brincar, né? Porque a Pathy, assim. Ela acorda todo dia às 5. 5 para as 10. 5 para as 11. Depende. Exato. Mas eu quero colocar o despertador. O Vivi aqui não deixa. É que não dá. Ela precisa dormir o suficiente. Senão vai ficar passando mal durante o dia. Não adianta. Então, assim. Deixa quieto. Exato. Então, eu acordo. Vivi já está trabalhando. E eu faço a comida também. Então, aqui, eu faço a comida. E a comida está sendo um capítulo à parte aqui. Tá, tá sim. Não está legal. Eu não estou gostando. Não estou gostando da minha comida mais. Porque ou é carne moída ou é frango. Ou é frango ou é carne moída. A gente não consegue achar outra coisa interessante. Não tem porco que a gente consiga encontrar facilmente no mercado. Não tem aquela facilidade, né? É, eu acho que tem que esclarecer que, assim, quando a gente está dentro da União Europeia, dentro da... Nem dentro da União Europeia, mas quando a gente está em outra parte da... Nas outras partes da Europa, de um modo geral, eu vejo que é mais fácil você achar as coisas no supermercado. Na verdade, é bem homogêneo, sabe? Os supermercados, eles na Europa inteira, eles são muito parecidos. Você tem de tudo. Não tem maior dificuldade para achar absolutamente nada. Mas aqui, eu acho que foi a primeira vez que a gente, na Europa, sentiu que faltam alguns produtos. Talvez porque, realmente, a Bielorrússia não seja tão integrada com o restante da Europa. Então, ela não traz determinadas coisas que são realmente importantes. E tem um agravante, que é um negócio que a gente praticamente não conhece no Brasil, que é a questão da sazonalidade. Você começa a entender, né? Quando você, por exemplo, anda pelo país de ônibus ou de trem, assim, todos os campos aqui, nesse momento, estão absolutamente cobertos de neve. Exato. Assim, tudo que você olha é neve. Não é que está nevando todo dia, mas é que já nevou muito. E aquela cobertura de neve, ela não vai embora. Ela só vai embora quando chegar a primavera, porque o tempo todo a temperatura está abaixo de neve. Então, essa neve não derrete. Abaixo de zero. A temperatura está abaixo de zero. Então, a neve, ela não derrete. Ela fica aquela camada lá. E é óbvio que, quando está com neve cobrindo, não tem como plantar nada. Assim, porque qualquer coisa que estiver plantada, está congelada lá embaixo do raio da neve. Então, eles precisam trazer uma série de coisas de fora. E eu acho que tem algumas que simplesmente não chegam. Então, a gente não encontra hortaliças no mercado nessa época. O tomate é caro, porque não... Porque está fora de época. O pimentão é caro. O pimentão é caro. Tem coisas, por exemplo, que a gente costumava comer com frequência, né? Batata doce. Que é a batata doce, que a gente não encontrou em lugar nenhum. Eles comem muita batata, mas não a batata doce em particular, que a gente dá preferência para ela. Realmente, assim, alface, rúcula, espinafre, brócolis. Tudo isso é muito difícil de achar. A gente, quando se acha, tem um raminho de alface, assim, e assim, que, sabe, não faz a maior diferença e custa caro. Então, mesmo na parte de carnes. Carne, normalmente, carne de boi, já é um negócio mais ou menos complicado em qualquer lugar, na maioria dos lugares, né? Isso me faz lembrar, sabe o quê? Aqueles dias que nós passamos em Buenos Aires. Ixi, Maria, lá é sacanagem. Olha, eu ando muito nostálgico. A Pátria só pensa em comer agora, minha gente. Eu só penso em comer. Só penso em comer. Porque eu não aguento mais a minha comida. É frango. Eu até tento variar nos pratos com o frango, com a carne moída. Mas eu fico sonhando com a rabada que a mamãe faz. Com o cozido, com a feijoada. Eu fico sonhando com a tapioca. Acho que eu nunca tive tão nostálgica alimentar como agora eu ando. Então, às vezes, eu saio, vou comer uma pizza. Aí eu vou para o lugar, como toda aquela caloria e não resolve. Porque não era aquilo que eu estava esperando. Às vezes, eu queimo um cartucho, como um monte de caloria, um monte de porcaria e não me satisfaz. Eu estou no cuivendo, isso é muito difícil. Mas, enfim. Eu estou mais conformado. Eu decidi não comer determinadas coisas. Estar fazendo dieta há um mês. Estar sendo bom. Estar mais fininho. E aqui é bom fazer dieta, porque realmente não tem muita coisa mesmo. Não tem muita coisa. Então, está fluindo excelente esse negócio aqui de comer pouco na Bielorússia. Está aí um lugar que realmente os restaurantes aqui ainda não foram fáceis. Não convenceram ainda. Talvez eles existam. Mas a comida ainda não deu daquele amor assim, não. Na Cracóvia era melhor. Tinha um restaurante lá que era campeão de público e crítica. Total, total. É, mas aqui o que eu acho que manda melhor, na verdade, são as sopas. A Pathy acaba que não curte muitas vezes, mas eu sempre vou na sopa porque é o que eles têm, às vezes, de melhor nos restaurantes aqui. Mas o resto está meio mais ou menos assim. Mas eu vou responder a pergunta. Agora, a comida da Pathy é espetacular. E não estou zoando, não. É espetacular mesmo. Então, eu, ela está falando isso, mas assim, para mim, todo dia, eu acho que eu estou comendo uma comida espetacular. Estou comendo uma comida espetacular. Então, é isso aí, né? Vamos ver. Nessa semana eu vou tentar comprar uns ingredientes diferentes. Vamos ver se a gente faz aí umas coisas mais legais, umas combinações diferentes. Você falou que a gente tem um supermercado aqui do lado. Ah, é? Ainda tem esse detalhe, né? Gente, esse apartamento é tão bem localizado que ele tem um supermercado do lado. Não é só um supermercado. É tipo um intermercado mesmo. É tipo, tem loja de calçado, tem farmácia. Tem restaurantes. Tem até uma máquina para fazer impressão em Xerox. Tem uma máquina para comprar lente de contato também. Tem ótica, tem banco, tem de tudo. Tem ótica, é. Então, sim, esse apartamento é realmente bom. Se você vier para a Minsk, é aqui que você tem que ficar. É, esse aqui é bom mesmo. Esse aqui a gente recomenda muito. Está bem legal. Muito. É, e tem, inclusive, outros supermercados à volta que a gente acaba nem indo, porque já tem essa norma aqui do lado que já resolve totalmente. Agora, a questão que não quer calar. Como eu curei você sem antibiótico? Ah, minha gente. Então, preparem-se porque agora... Não tem nada de mais, não. Não tem nada de mais, não. Para a longa, hein? Não tem nada de mais, não. Vai ser rápido. Você sucinta. O Vivi começou com febre, com aquela infecção. O que eu fiz? Eu cortei completamente todos os carboidratos do menino. Cortei açúcar tudo. Então, como vai se continuar fazendo? Frango com repolho. Ou repolho com frango. Ele só comeu frango com repolho. Sopinha, né? E sopinha com repolho e frango. É, exato. Ovo também. Nos dias que ele ficou doente. E o ovo também. Então, a gente... Eu cortei tudo. Não comeu nada de chocolate, nada de pão. Só repolho e frango. Com isso, acho que eu tirei... E muita água e muito sono, né? E muito chá de alho com limão, muito chá de gengibre. E dormiu e resolveu, ficou bom. Na segunda-feira, foram dois dias de febre. No terceiro dia, ele estava ótimo. Pois é, é isso aí. A gente identificou que se a gente corta o carboidrato, a gente deixa o corpo trabalhar sozinho para curar alguma infecção que você tem. Então, assim, a ideia é alcalinizar o corpo. O corpo só ficou doente porque ele estava ácido. Então, a gente deu limão. Você tomou muito limão também. É, a gente tinha vindo de uma temporada na Krakow, que foi, assim, especialmente no final, uma batida muito forte. Porque a gente... Primeiro, né? Teve Natal, teve Ano Novo. E aí você sempre já come um monte de besteira nesse período do ano. E aí, é muita festa. Tinha um monte de brasileiro lá. Então, a gente estava num oba-oba danado. E, além de tudo, também já estava bastante frio. A gente estava pegando frio toda hora. E, no finalzinho, ainda dormindo pouco. Porque, inclusive, no dia anterior, né? A viagem, todo o processo de preparação e tudo mais, eu dormi pouco à noite, assim. Dormir pouco é fatal. O que é a melhor receita para ficar doente é dormir pouco. Dormir com uma quantidade insuficiente de horas. E, realmente, assim, isso daí foi o que me detonou. Eu já cheguei aqui na Bielorússia com o meu sistema imunológico bem embaixo. Porque eu tinha dormido pouco. Ah, além de tudo, uma coisa que eu reparei também, assim, e já tinha acontecido antes de dar umas caídas, assim, do sistema imunológico, quando eu ainda estava na Krakow, que é a própria questão da bebida, né? Tomei algumas cervejas pouco antes, assim, de a gente ir. E isso também eu senti que deu uma queda, assim, no sistema imunológico. Então, esse conjunto todo, é, bagunçou. O bom é que ele aproveiteu esse embalo e, até agora, ele continua de regime, o que é ótimo. Está mais elegante. Isso é bom. Tem um mês aí que eu já estou, que eu não... Tem um mês, gente, sem comer chocolate. Você sente falta? Ela fica comendo chocolate na minha frente, o tempo todo. Eu estou comendo porque eu preciso comer alguma porcaria para me animar. É, eu abstraí, entendeu? Eu abstraí, larguei de mão do chocolate, de bebida... Mas chocolate é a única coisa errada que a gente come. De tudo. Tá bom, ontem eu comi uma pizza. É, você vê, ontem teve a pizza, eu peguei uma sopa e um outro negocinho lá, que não era, nem se compara com... Mas nem se compara com a pizza, né? É, mas o fato é que a gente está conseguindo... Estando fora do Brasil, a gente consegue manter a rotina mais saudável, porque o Brasil é foda. Porra, arroz, farofa e feijão misturado não tem combinação mais gostosa do que esse trio. É, cruel. É cruel. Não dá. Lá, lá não dá. Ai, que vontade de comer a feijoada, mamãe. Mas eu estava falando para ela, cara, que esse negócio, a gente já digitalizou tanta coisa na nossa vida, né? É, precisava ter uma forma de digitalizar a comida também. Imagina, a mãe manda uma feijoada pelo WhatsApp. Cara, é tudo que a gente ia querer. Tudo de bom. Mas é isso. De fim, te espero que você tenha gostado. E até daqui a pouco, no nosso próximo episódio do Diário de Bordo. É isso aí, galera. Até a próxima. Um abração. Essa despedida ficou muito direta? Não? Tá ótimo. Tá bom.